Fala, impressionadores! Francisco aqui. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês a função Melt do Pandas, tá? Vou mostrar para vocês quando que ela é útil. E para ilustrar, eu vou usar essa base de dados aqui. Essa base de dados, ela tem dados de clientes, no que diz respeito à satisfação desses clientes com uma empresa. A satisfação geral, a satisfação com relação aos produtos dessa empresa e, por fim, a satisfação com relação aos serviços dessa empresa. E essa pesquisa foi feita em três meses, janeiro, fevereiro e março de 2024. Então, repara que a minha base de dados tem colunas para satisfação geral de janeiro, satisfação geral de fevereiro, satisfação geral de março e a mesma coisa aqui no que diz respeito à satisfação de produto e satisfação de serviço. Muito provavelmente, essa forma como os dados vieram nessa base não é a forma mais adequada. Talvez fosse interessante isso aqui ser reorganizado. A gente tem uma coluna ali para tipo de satisfação, uma outra coluna para o mês e, por fim, uma coluna com todas as notas. Ou seja, é exatamente isso que o Melt vai ajudar a gente a fazer nesse vídeo e que eu vou mostrar para vocês como é que é esse procedimento. Antes da gente continuar aqui o vídeo, dá uma olhada na descrição. Na descrição você vai encontrar o material que eu uso aqui durante o vídeo, que eu vou desenvolver aqui durante o vídeo. Então, você pode baixar esse material e acompanhar o vídeo junto com o material para facilitar a sua compreensão. Você também vai encontrar aí no vídeo um link para um mini curso gratuito de análise de dados para você continuar aprimorando as suas habilidades com o nosso material. E, por fim, você também vai encontrar aí na descrição um link de uma playlist onde nós estamos colocando todos esses vídeos de pandas. Quem acompanha aí o canal sabe que ultimamente eu tenho feito aí bastante vídeos a respeito de pandas. Então, a gente está juntando todos esses vídeos aí nessa playlist de forma a facilitar aí a busca de vocês. Se você quer saber alguma coisa de pandas, dá uma olhada lá que pode ser que a gente já tenha aí feito algum vídeo a respeito. O meu objetivo é deixar essa playlist o mais completa possível no que diz respeito aí a pandas. Tá certo? Então, vamos lá. Eu já expliquei mais ou menos para vocês o nosso cenário aqui. Eu tenho essa base de dados que tem essa organização e nós vamos reorganizar essa base de dados com a função Melt. Então, só para a gente entender aqui, eu tenho aqui esse texto. Eu não vou ler o texto todo aqui, tá? Quem baixar aí o material vai ter esse texto aqui. Ajuda bastante aí a vocês entenderem. Mas eu vou passar aqui por cima e depois vou abrir a documentação para a gente entender por que o Melt é mais interessante nessa situação aqui. Novamente, para quem tem acompanhado aí os nossos vídeos, vai perceber que nós já tratamos de reorganização de dados em alguns outros momentos. Só para você ter uma ideia, nós já fizemos um vídeo específico aqui de reshaping no pandas. Reshaping é uma palavra em inglês justamente para mudar o formato. Shape é formato. Então, mudar o formato dos seus dados. E nesse vídeo aqui eu abordei o pivot, pivot table, stack, unstack. Basicamente porque essas formas de reorganização são relativamente próximas umas das outras. Então, eu coloquei tudo num vídeo só, tá? Agora eu vou abordar o Melt e num outro vídeo eu vou abordar o wide to long, que também é uma outra maneira de reorganizar. Inclusive, nos comentários desse vídeo aqui, outras pessoas perguntaram assim, Ah, faz um vídeo do Melt, faz um vídeo do wide to long. Então, esses vídeos vão sair, o do Melt é esse aqui, o do wide to long vai ser um outro vídeo. Só para mostrar para vocês que nós já abordamos isso e eu estou sempre de olho nos comentários para ver o que vocês estão pedindo, tá certo? Então, o Melt é, novamente, uma outra forma de você transformar o seu data frame, saindo do formato wide, né, largo, que nem eu já falei para vocês, para um formato longo, tá? E, basicamente, né, o que que a gente, como é que isso é feito? Em um data frame largo, as colunas representam diferentes variáveis, né, e os dados de cada variável são mantidos separados. É o que a gente está vendo aqui, tá? Satisfação de janeiro, satisfação geral de fevereiro, satisfação geral de março, mesma coisa para produto, tá? Então, eles estão separados. No formato longo, os dados são reorganizados de modo que cada linha representa uma observação individual de uma variável específica, tá? Então, o que que ele quer dizer aqui com isso? No nosso caso, todas essas colunas aqui, elas vão virar linhas. Como? A gente vai ter uma nova coluna com outro nome, né, repara que a gente tem aqui, ó, satisfação geral de janeiro, né, e a gente tem três tipos de satisfação, três categorias de satisfação, né, e mês, né? Então, a gente pode ter um nome de coluna assim, categoria mês, né, e daí nessa coluna a gente vai ter essas outras aqui que vão virar, na verdade, linhas dentro dessa coluna. E todos esses valores que estão espalhados vão ser também uma nova coluna. Você está com um pouquinho de dificuldade de entender? Sem problema, a gente vai ver o resultado final, tá? Mas é só para você entender a lógica do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, tá? Melt, em inglês, vem de derreter, que nada mais é do que transformar um material, tá? Então, ele vai transformar colunas selecionadas em duas colunas. Uma que contém o nome das variáveis, isso que eu falei das colunas ali, né, aquelas colunas vão virar linhas de uma nova coluna, tá? E outra que contém os valores dessas variáveis. Como eu falei, todas aquelas notas ali de satisfação dos clientes, elas vão estar todas numa mesma coluna, tá certo? E, basicamente, quando é que a gente usa o Melt, quando a gente quer reorganizar os dados, né, acho que está bem evidente, quando a gente quer transformar múltiplas colunas em uma única coluna, tá? E é basicamente isso que a gente vai fazer. E dados com diferentes categorias e períodos, tá? E ali, basicamente, é isso, né? A gente tem a categoria de satisfação e o período. Inclusive, posteriormente, eu vou separar essas duas coisas, tá? Num primeiro momento, com o Melt, a gente vai fazer essa transformação aqui, e depois eu vou separar essas duas coisas, tá? E só para ficar bastante claro para você, o nosso contexto, é uma empresa que realiza pesquisa de satisfação do cliente trimestralmente, tá? Cada cliente responde a pergunta sobre satisfação geral com o produto e com o serviço, tá? E foram feitas aí no janeiro, fevereiro e março de 2024. E, né, a gente quer analisar, né, fazer uma análise estatística aí das notas dos nossos clientes, considerando a categoria e o mês, tá certo? Então, esse aqui é o nosso contexto, só para ficar bastante claro. Beleza. Já temos aqui, tá, a nossa base de dados. Então, só para você entender, tá? Só tem quatro linhas de código aqui, a importação do Pandas. Aqui eu estou dizendo onde estão os meus dados, então eu estou num Jupyter Notebook aqui dentro do meu VS Code, tem uma pasta dados, está aqui esse CSV. Então, eu usei o read.csv do Pandas para ler a nossa base, tá certo? Então, basicamente é isso. Vamos dar uma olhada na documentação, tá? Por que o Melt aqui eu estou fazendo num vídeo à parte? Por que eu não fiz naquele outro vídeo que eu mostrei ali? Porque ele tem uma linha de raciocínio um pouquinho diferente dos outros, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na documentação do Melt, tá certo? A documentação é essa daqui. Novamente, está o link aí também no material aqui para vocês baixarem, tá? Ou você pode botar aí no Google, né, Pandas Melt, você vai cair nisso daqui. Então, beleza, está aqui a nossa documentação. Quem tem um pouquinho de dificuldade em inglês, você pode clicar com o botão direito do mouse aqui e botar traduzir para português, tá? Algumas traduções vão ficar um pouquinho estranhas, tá? Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, ó, esse desdinamiza aqui basicamente porque ele estava dizendo que é para desfazer um pivot table, tá? Então, uma operação pivot que eu já tratei num outro vídeo, mas não tem problema se não precisa ver o outro vídeo para entender isso daqui, tá? Não é... é só um termo técnico aqui que ele está usando aqui, né, só para formalizar o nome da transformação, tá? Mas o que interessa para a gente é isso aqui, o formato largo para formato longo, tá certo? Então, ó, você vai mudar o formato de um data frame onde uma ou mais colunas são variáveis de identificador ou variáveis de identificação e de varse, enquanto outras são consideradas variáveis de medidas, de onde vêm os valores, tá? Então, basicamente, isso aqui que é importante a gente entender, tá? Essa nomenclatura. O que são essas variáveis de identificação? São as colunas que vão permanecer como estão, tá? E o que são essas variáveis aqui de medidas, né, ou a value varse, né? Variáveis são as colunas, tá? O que são essas value varse aqui? São as colunas, as variáveis, as colunas, de onde virão os nossos valores, tá certo? E lembra, essas colunas, elas vão ser transformadas numa só, e esses valores vão para uma outra coluna. Então, eu vou usar aqui, né, vou ser obrigado a usar essa nomenclatura, e só para dizer para vocês, essa nomenclatura, ela está vindo da documentação, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a codar, que vai ficar mais claro para todo mundo o nosso resultado, tá? Então, estão aqui os nossos dados, tá? Só para vocês entenderem, vamos dar uma olhada aqui nas informações dos nossos dados. Nós temos 10 entradas, né, 10 linhas, ok? E aqui nós temos as nossas 12 colunas, tá? A do ID do cliente. Ó, satisfação geral, né, para cada mês, produto para cada mês, serviço para cada mês, idade e gênero. Aí, vamos lá, eu quero pegar essa nossa base de dados, tá? Eu vou chamar aqui de dados melt, que vai ser o resultado aqui do melt, tá? E vamos aplicar a função melt, tá bom? O melt, ele pode tanto ser um método de data frame, eu poderia botar dados.melt, tá? Ou você pode abordar como pegando direto a função do pandas, tanto faz. Mas, se você faz dessa maneira que eu estou fazendo aqui, usando como sendo uma função do pandas, você passa a base de dados como sendo o primeiro argumento, tá bom? Eu acho isso aqui um pouquinho mais legível, tá? E só para você entender, basicamente o que eu fiz aqui, tá? Eu abri, fechei parênteses e dei um enter, só porque como são vários parâmetros, né, e a gente tem várias colunas que a gente quer mudar, né, a organização delas, então eu dei enter aqui de forma que fique um por linha, só para facilitar a leitura, tá bom? Então, eu vou passar aqui a nossa base de dados, e lembra que eu falei que nós temos as IDVARs, né, as IDVARs, ou as colunas de identificação. Então, eu vou botar aqui IDVARs, igual, tá? E daí eu vou passar as nossas colunas de identificação. Novamente, o que são essas colunas de identificação? São as colunas que nós não vamos mexer. Então, ó, e que geralmente a gente não mexe justamente porque elas são para identificar efetivamente, né, o que são aqueles valores que vão aparecer ao lado delas. Então, nós sabemos, né, que essa pesquisa aqui de satisfação, seja qual tipo de satisfação for, seja qual mês for, né, é com respeito a um mesmo cliente, né, então é só para ver como que foi a mudança de satisfação desse cliente com relação aos meses, e esse cliente, obviamente, né, tem a mesma idade e o mesmo gênero, né, dentro desse período aqui da pesquisa, tá certo? Então, é por isso que ele tem o nome, né, de colunas de identificação, tá? Porque simplesmente são as colunas que estão ali para você identificar a origem dos dados que vão vir nas outras colunas, tá certo? Então, aqui, cliente, id, idade e gênero, tá certo? São essas as nossas colunas de identificação. Agora, nós temos as valuables ali da documentação, que são as colunas de onde vão vir os nossos valores, tá? E aqui, nós temos várias, né, que os valores vão vir dessas colunas aqui, e essas colunas, elas vão ser, agora, linhas, né, de uma nova coluna, que nem a gente vai ver mais adiante, tá? Como são várias aqui, para facilitar a nossa vida, eu, novamente, vou dar um Enter aqui, tá? Só para ficar uma dessas colunas por linha. Então, nós temos aqui a satisfação geral 01-2024, tá? Então, perceba que o nome, né, nós temos satisfação geral separado por underscore, né? Aqui também, né, nós temos um underscore, e aqui, nós temos 01 traço, né, não é underscore, aqui é o traço no meio da linha 2024, tá? Então, só para seguir aqui o nome certinho, tá bom? Então, eu tenho isso para janeiro, para fevereiro e para março, tá? Depois, eu tenho a mesma linha de raciocínio, mas não é mais a satisfação geral, é a satisfação com os produtos, né? Então, satisfação, produto, é a mesma coisa, janeiro, fevereiro, março, tá? Fevereiro, março. E, por fim, né, aqui é a mesma linha de raciocínio, mas aqui agora é serviço, tá? Serviço, janeiro, fevereiro e março, beleza? Então, essas aqui são as colunas de onde vão vir os nossos valores. E essas colunas, elas agora vão ser transformadas em linhas de uma nova coluna, tá? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, var name, tá certo? De onde está vindo isso? Está vindo da documentação aqui também, tá? Então, a gente tem aqui, ó, var name e depois o value name, tá certo? Então, o que é esse var name? Esse var name é o nome dessa nova coluna que terá como linhas essas daqui, tá bom? Então, repara, a gente tem aqui, ó, o tipo de satisfação, ou a categoria da satisfação, né, e o mês, né? Então, eu vou botar o nome dessa coluna como sendo categoria underscore mês, tá certo? Porque, basicamente, é isso que tem ali, né? Tem a categoria da satisfação, tá? Se é geral, produto ou serviço, e o mês, se é janeiro, fevereiro ou março, tá bom? Não é obrigatório você dar esse nome, você pode dar um outro nome aí se você achar melhor, mas é o que me vem aqui na cabeça, tá? E value name, tá? O que a gente tem, né? Esses valores, eles são o quê? Esses valores, aqui, né, 4, 3, 4, 2, 1, 5, o que é isso? Isso daí são as notas dos clientes, tá bom? Então, eu vou dizer aqui que o nome da coluna que vai receber esses valores é nota, tá? Porque, efetivamente, nós temos aí as notas dos clientes, tá certo? Então, pode estar um pouco confuso, vamos dar uma olhada no resultado, tá? E daí, a gente volta, a partir do resultado, a gente volta pra cá, pra gente revisar isso aqui que a gente fez, tá? Então, vamos rodar essa célula. Então, olha o nosso resultado aqui. Nós temos, ó, cliente, id, idade e gênero. São as três colunas de identificação. São aquelas colunas que eu disse pra vocês. Essas aqui vão permanecer os valores exatamente da forma como tá, a organização exatamente da forma como tá. E daí, a gente tem aqui, ó, categoria mês. Lembra que aí eu falei que ia virar linha, aquele monte de colunas iam virar linhas dessa nova coluna? Tá aqui, tá? E as notas que estavam todas espalhadas agora estão aqui na coluna nota. Então, ó, repara o seguinte. Satisfação geral, janeiro de 2024. Janeiro de 2024, geral de janeiro de 2024. E assim vai, tá? Pra cada cliente, tá? E a nota de cada cliente. Repara que tá aparecendo aqui reticências. Por quê? Porque isso agora tá no formato longo, tá? E o Jupyter Notebook, por padrão, se não me engano, ele mostra apenas 20 linhas. Depois ele começa a cortar, tá? Ou 25, alguma coisa nesse sentido. Então, repara que ele tá mostrando reticência aqui só pra mostrar pra mim que isso segue. E daí lá no final tá aparecendo aqui, ó, satisfação serviço 03-2024. Satisfação serviço 03-2024, tá? Pros mesmos clientes. Então, ó, vamos pegar aqui. Vou criar uma nova célula, só pra você entender o que eu tô falando. Dados melt.head. O head, por padrão, mostra as 5 primeiras entradas, mas eu posso passar um outro valor aqui. Vou passar 25, por exemplo. Tá? Só pra você entender o que que tá acontecendo. Repara aqui, ó, no cliente ID, ó, tá indo do 1 ao 10. Depois de novo. Do 1 ao 10. Depois começa de novo. E assim vai. Por quê? Porque aqui, ó, do 1 ao 10 é a satisfação geral de janeiro. Depois é a satisfação geral de fevereiro. Depois é a satisfação geral de março. E assim vai. Depois iria começar o quê? A satisfação de produto de janeiro. Depois a satisfação de produto de fevereiro. Depois é de produto de março. Depois serviço de janeiro. Serviço de fevereiro. Serviço de março. Tá? Então, essas colunas aqui, né, elas, como eu falei, são as de identificação. Então, a gente está identificando o cliente, a idade do cliente e o gênero. Aí vem aqui, beleza. A categoria mês, né, e a nota. Tá certo? Então, aí é essa reorganização que a gente fez. Beleza? Isso daqui é o melt, tá? O melt, em princípio, ele acaba aqui. Tá? Então, foram aí, sei lá, 15 minutos, tá? 15 minutos pra eu explicar o melt. Vamos aqui revisar. Tá? Então, vamos lá. Melt. Aqui eu estou usando na forma de uma função do pandas, tá? Então, passei a base dos dados originais. Passei as colunas que são as colunas que nós não alteramos, certo? Elas são as de identificação. Aí, aqui eu estou passando as colunas de onde vão vir os valores. Tá? E essas colunas aqui vão virar linhas de uma nova coluna, que é essa daqui. E os valores que estavam aqui vão pra essa coluna aqui, chamada nota. Tá? Basicamente isso. Isso que é o melt. A partir daqui, tá? Você vai continuar a sua análise, vai fazer aí eventuais transformações que façam sentido pra sua análise, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Dados melt. Ponto info. Tá? Então, repara que agora nós temos 90 linhas e 5 colunas, né? Então, nós efetivamente saímos de 10 linhas e 12 colunas e fomos pra 90 linhas e 5 colunas. Então, efetivamente, nós saímos de um formato largo pra um formato longo, tá? E aqui, né? Nós temos, ó, os tipos aqui, em princípio, estão todos certos, né? A gente até pode melhorar aqui essa questão aqui do gênero e tal. Mas, antes disso, né? O que que talvez fosse interessante a gente fazer? Repara que aqui tá misturado, né? Categoria mês. Inclusive, eu dei aqui o nome da coluna, né? Como sendo aqui, né? Duas coisas. Talvez fosse interessante a gente separar isso mais ainda, tá? Uma pra categoria e outra para mês, tá certo? E vai ser isso que eu vou fazer. Mas tenha em mente o seguinte. Daqui em diante, tá? Se você pensar assim, pô, eu já sei se separar isso aqui em duas colunas e tal, não sei o quê. Eu queria só saber do melt. O melt é isso. O melt é literalmente isso. Mas, em todos esses vídeos de pandas, eu tô sempre aproveitando a oportunidade de, tá? Vamos mostrar aqui, né? Uma função específica. E depois eu mostro pra você como é que você pode continuar a sua análise, né? Por que que é interessante refazer essa transformação? Quais outras transformações fazer? E as análises que efetivamente nascem dessas transformações. Então, a partir de agora, é mais transformação e mais análise, tá? Mas o melt, o melt é só isso, tá? O melt é literalmente só isso. Então, vamos lá. Talvez fosse interessante nós separarmos isso daqui. Uma coluna para categoria, outra coluna para mês, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos entender a nossa estrutura aqui. Underscore, underscore, traço. Nesse underscore aqui, a gente pode fazer a separação, né? Tudo que tá antes é a categoria. Tudo que tá depois é o mês, tá? Toda vez que a gente fala de separação, isso daqui é texto, né? Por mais que tenha números aqui, isso aqui pro Python, isso aqui é uma string, né? Então, toda vez que a gente tá falando aqui de separação em texto, né? A gente sempre tem que lembrar da palavra split, tá? Split, que é um método de string justamente para a separação. Mas essa separação aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em como que a gente vai fazer ela, tá? Por que que eu tô dizendo isso? Porque se eu simplesmente dissesse assim, faça split no underscore, eu tenho dois underscores aqui, certo? Eu tenho dois underscores aqui, tá? Só que, se eu olhar aqui, ó, se eu começar ali da direita, tá? E for pra esquerda, eu vejo que a separação é nesse primeiro underscore. Então, isso aqui é uma informação útil. Eu posso fazer a leitura da direita pra esquerda e dizer pra fazer a separação no primeiro underscore que ele encontrar. Isso é possível? Sim, isso é possível, tá? Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Então, ó, eu quero pegar aqui dados melt, né? Porque são os dados depois que nós fizemos ali o melt. Vou abrir colchetes. Eu quero criar duas colunas a partir do procedimento que eu vou fazer agora. Então, eu vou abrir um outro colchete aqui que é pra passar uma lista de colunas, tá certo? Uma lista de nomes, que são os nomes das colunas que eu quero, tá? Então, eu vou aqui botar categoria, vírgula, mês. Porque, afinal de contas, eu quero pegar aquela única coluna categoria, mês, e separar em duas. Uma só da categoria e outra só do mês, tá certo? Então, basicamente é isso que eu quero fazer. Então, isso vai vir de onde? Isso daqui vai vir de dados melt. Eu vou pegar a coluna categoria, mês, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um split dela. Lembra, split é um método de string. Então, eu preciso aqui botar .str, tá? E eu vou fazer o split, .split. Só que eu não vou fazer um split normal, que a gente costuma usar, e que já apareceu em vários vídeos aí nossos, tá? Eu vou fazer um split vindo da direita, tá certo? Então, direita em inglês é right. Então, é um r.split. Pra quem tá um pouco perdido, tá? Vamos aqui, antes da gente continuar o código ali, vamos só entender o seguinte. Eu vou pegar uma string qualquer aqui, ó. Hashtag programação. Se eu fizer aqui um .split, ele vai transformar isso aqui numa lista com duas strings, tá? Hashtag programação. Porque o split, por padrão, ele faz o split num espaço. Aqui tem um espaço, foi justamente onde eu já fiz o corte, tá? Se fosse, esse espaço fosse um underscore, se eu passasse aqui split no underscore, ele teria o mesmo resultado, porque eu disse que é pra fazer a separação no underscore, tá certo? O split serve pra isso. E vai ser exatamente essa linha de raciocínio que a gente vai fazer. Só que, no nosso caso, se a gente fizesse simplesmente um split no underscore, a gente teria problemas. Por quê? Porque tem underscore aqui e aqui. Mas, o que eu quero mostrar pra vocês é, eu posso dar a instrução de começar o split da direita e parar no primeiro underscore. Como é que eu faço isso? O da direita tá aqui. R é right split, tá certo? E, agora eu vou dizer o seguinte. É pra fazer um split no underscore, só que eu quero que simplesmente pare depois da primeira divisão. Então, tem aqui um n igual a 1, que é um parâmetro justamente pra falar o número de divisões que é pra fazer. Esse n igual a 1 vai fazer uma única divisão. Encontrou o primeiro, fez a divisão, acabou. Tá bom? E, né, como eu quero criar duas colunas a partir dessa divisão, tá? A gente diz que a gente quer fazer uma expansão do nosso resultado, tá? Esse expand serve pra isso, que eu vou botar aqui agora, tá? Expand igual a true, ok? Se você tiver alguma dificuldade, tá? Tem a documentação, tá? Do r split aqui, tá? Series é como a gente chama as colunas do Pandas, né? São as séries do Pandas, tá? Então, ele basicamente, ele tá dizendo aqui o resultado de cada um... Resultado não, o significado. O significado de cada um desses parâmetros, tá? E aqui tem uns exemplos também, tá certo? Mas é só pra você entender, né, da onde eu tô tirando isso. Tô tirando da documentação, tá? Se você deixar aqui esse menos 1 no n, por exemplo, ele vai fazer ali... Vai pegar todos os underscores e vai separar em todos os underscores, tá bom? Então, basicamente, isso vem da documentação, que eu vou deixar o link aí também no material pra vocês baixarem. Então, agora, tá? Se eu for olhar aqui, né? Vamos rodar essa célula. Rodar essa célula. Se eu for olhar aqui, dados melt, agora, nós temos aqui, ó, categoria mês, nota, e agora tem aqui, ó, categoria e mês. Eu posso me livrar, né, dessa categoria mês antiga aqui, né? Não faz sentido a gente ter essa coluna aqui a partir do momento, né, que a gente já fez a separação, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, né, dados melt, vai receber dados melt, ponto drop, né, que drop é pra retirar coisas, né? Então, eu vou retirar aqui colunas, tá? Especificamente uma, né, no caso, né, que é a categoria mês, tá? Então, vou rodar essa célula aqui. Agora, se a gente for dar uma olhada, sumiu aquela coluna categoria mês, e nós temos agora a coluna, aquela coluna separada em duas, categoria e mês, tá certo? Que é o que efetivamente a gente quer. E é sempre bom a gente conferir, né, os nossos tipos pra ver se a gente precisa fazer alguma transformação, tá? Então, aqui no ponto info, a gente percebe aqui, né, a gênero object, né, anota aqui como inteiro, tá certo? Categoria tá como object, né, texto, e mês aqui ele também tá como object, né? E talvez o mês seja interessante a gente transformar ele em tipo data, porque na verdade ele é um tipo data, né, a gente tem aqui, ó, mês, ano, tá? Isso pode ajudar a gente. Então, vamos aqui, agora continuar, né, trabalhando. Como eu falei, daqui em diante é pandas, tá? O melt, gente, foi os 15 primeiros minutos do vídeo, tá? Melt é aquilo. Agora eu só quero mostrar pra vocês as consequências. Por que que mudar, né, aquele formato é interessante e que tipo de análise que a gente pode fazer agora? Então, agora eu tô me arrumando um pouquinho mais a casa pra gente fazer as nossas análises, tá? Então, eu vou aqui pegar dados, melt, a nossa coluna mês, tá? E eu vou transformar essa coluna em tipo numérico, então, com pd.trueDateTime, tá? E dados, melt, mês, format, né, eu preciso passar aqui a informação de formato, as nossas datas estão no formato mês, traço, ano, tá? Então, as nossas datas estão assim, ó, 01, traço, 2024, certo? Esse 01, 02, 03 é o mês, tá? Então, tá aqui, ó, porcentagem M é pra indicar que tem o mês, traço, porcentagem Y, o Y é year, né, que é ano em inglês, esse Y maiúsculo é pra indicar que o ano está com quatro dígitos, tá? Se fosse um Y minúsculo, era pra indicar que fosse dois dígitos, por exemplo, só 24 ao invés de 2024, beleza? Então, vamos dar uma olhada agora aqui em dados, melt, visualmente, né, a única coisa que mudou é que ele botou um 01 aqui, tá? E repara que ele mudou a ordem, né, agora tá ano, mês, dia, tá? Toda vez que você não tem informação do dia, quando você faz essa transformação, por padrão, ele coloca aqui esse 01, né, como se fosse dia 1, tá certo? É por isso que tá aparecendo aqui dessa forma. Agora, a partir do momento que nós transformamos isso aqui pra tipo DateTime, tá? Só pra você entender, agora se eu vier aqui e botar .info, repara que agora eu tenho aqui, né, o formato DateTime. Por que que é interessante isso? Porque efetivamente aqui, o que é interessante pra mim não é o ano, porque o ano todos eles são iguais, o dia também não, né, porque afinal de contas o dia foi inserido. Aqui é interessante, efetivamente, o mês, certo? Eu posso ter só um número aqui, só 1, 2, 3, né, só pra indicar janeiro, fevereiro, março. Agora que eu transformei isso aqui no formato correto, eu posso fazer isso. Posso vir aqui, ó, dados, melt, mês, .dt, que é pra acessar funções, né, e atributos ali referentes à data, tá? E eu posso pedir aqui, ó, .month. E daí vem só o número do mês pra mim, tá? Isso é o que eu quero. Então, na verdade, eu posso reescrever a coluna mês só com essa informação. Posso fazer isso aqui, né, eu tô aqui, ó, reatribuindo a coluna mês ao resultado disso daqui, tá? Só pra vocês verem, dados melt. Repara que agora eu tenho aqui, ó, mês 1, aqui no meio do caminho até 2 e aqui no final 3, tá certo? Então, por isso que é importante, né, por isso que é interessante você sempre transformar pros tipos corretos, porque daí você tem essas alterações aqui de uma forma muito mais fácil. Ah, eu quero acessar o mês de uma data. Eu transformo pro tipo de data e pego o mês, tá? Beleza. Então, agora eu tenho isso daqui e efetivamente é o que é preciso mesmo, tá? Que é o número do mês. Beleza? Então, fica muito mais tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui nos tipos, né? Então, ponto info. Então, repara que ele botou aqui é mês com tipo inteiro, tá certo? Então, tá tudo certo no momento. E aqui, né, pra finalizar, a gente pode pegar essa coluna gênero e essa coluna categoria e mudar o tipo delas, né, para um tipo categórico, tá certo? O que é um tipo categórico? Um tipo categórico é quando você tem uma coluna, né, que não é uma coluna numérica e que tem poucos valores únicos, tá? Esse nome categórico, né, é justamente porque você pode usar essas colunas para dividir em grupos, categorias, os seus dados, tá certo? Eu já fiz um vídeo específico a respeito disto, tá? Que é esse daqui, ó. Como criar categorias no Pandas. Eu mostro lá os diferentes tipos de categorias e tal. Tá tudo bem detalhado lá. E esse vídeo também está na playlist de Pandas que tá aí na descrição, tá certo? Então, não vou me aprofundar aqui bastante porque a gente tem um vídeo só sobre isso, onde eu mostro todas as consequências, todos os tipos de categorias, tá? Tudo isso está nesse vídeo aí para vocês, tá certo? Então, voltando aqui, tá? Como é que a gente pode fazer essa transformação? A gente pode vir aqui, dados, melt. Então, a coluna gênero vai receber ela própria, né? Ela vai ser sob a escrita, né? Pegando aqui, gênero, ponto, as type, category, né? Que é justamente para a gente converter essa coluna em um tipo categórico, tá? E aqui, vamos fazer a mesma coisa aqui para a coluna categoria. Tá? Então, beleza. Categoria. Então, se agora nós formos ver os nossos dados aqui, tá? Visualmente, não vai ter mudado muita coisa, tá? Mas, se nós viermos aqui em dados, melt.info, então, repara que agora é do tipo category, tá? E, né, uma das diversas consequências dessa transformação, que no nosso caso aqui é secundário, porque a gente está com uma base bem pequenininha, né? O meu objetivo aqui era mostrar o funcionamento do melt, né? Mas, perceba que aqui o uso de memória, né, saiu de 4 kilobytes, né? Que é ridiculamente pequeno, tá? E foi para 3, né? Então, assim, economizou 1 em 4, né? Então, percentualmente falando, é um grande ganho. E aí, é um dos diversos motivos pelos quais é interessante, na medida do possível, você pegar colunas não numéricas, que têm poucos valores únicos, tá? E transformar em tipo categórico, caso isso faça sentido também dentro da sua análise, tá? A essa questão do espaço de memória ocupado. E também, em um outro vídeo, que também está aí na playlist, eu também já abordei a questão da velocidade das operações, como você também tem um ganho, tá certo? Então, tem outros fatores envolvidos, que eu já abordei em outros vídeos aqui dessa série, e que estão aí na playlist de pandas, por isso que eu estou juntando tudo isso numa playlist, para facilitar aí o estudo de vocês, tá bom? E agora, né, a gente pode efetivamente começar a fazer algumas análises, tá? Então, dados, melt. Vamos fazer um group by, tá? Vamos fazer aqui um group by por categoria, e-mails, olhando, por exemplo, né, a média das notas, certo? Então, a gente pode fazer dessa forma, né, um group by. Estou agrupando aqui, considerando mais de uma coluna, tá? Estou olhando a coluna nota, procurando pela média, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, satisfação geral, no mês 1 a média era 4, no mês 2 3.1, no mês 3 4.1, tá? E a mesma coisa aqui para as outras satisfações, tá bom? Então, né, só para você perceber, né, que agora que está tudo organizado, que a gente fez aquela transformação, esse tipo de operação aqui passa a ser trivial, tá? Da forma como a gente tinha anteriormente, né, quando a gente estava lá com aquele formato largo, né, você não tinha como fazer esse group by aqui, porque essas informações, elas não estavam, né, facilmente acessíveis naquele formato, né? Você não tinha lá uma única coluna com as categorias, certo? Você tinha as colunas sendo as próprias categorias, né, satisfação, e mais ainda, elas estavam juntas, né, com as informações dos meses, né? Então, você não tinha como fazer esse tipo de tratamento, tá? Por isso que a gente precisou fazer o melt, né, E além do melt, nesse caso específico, né, nós também precisamos separar ali o nome, o nome da coluna, né, na verdade não é só o nome, não, o nome e os valores, né? Enfim, a gente separou ali a coluna em dois, tá certo? Então, agora a gente consegue aí fazer, né, essa análise, tá? E a gente não necessariamente precisa ficar preso à média, né? A gente pode pegar e fazer um describe completo, né? Então, lembra do describe, né, que a gente já apareceu em diversos vídeos aí de pandas e tal, né, que a gente costuma fazer isso num data frame, né, pra ver ali a distribuição numérica, a gente pode fazer isso também num group by, tá? Então, agora, além da média, né, eu posso ver aqui, ó, contagem, desvio padrão, valor mínimo, os quartis, certo? Então, aqui na função de agregação, a gente pode passar uma única, ou a gente pode passar uma série de funções de agregação, ou passar logo o describe, que dá pra vocês aí a média, o desvio padrão, o valor mínimo, né, os quartis, certo? E o valor máximo, tá certo? Se você quiser se lembrar aí, né, da questão dos quartis e tal, a gente também já tem vídeo aqui no nosso canal, tá? Então, só pra mostrar pra vocês aqui, né, aqui no nosso canal, eu também já fiz um vídeo aqui, né, falando aqui sobre box plots, né, e histogramas, né, mostrei como é que, o que era cada um, como é que você podia fazer um gráfico com os dois, né, essa questão dos quartis tem a ver com esse box plots, que inclusive eu vou construir agora com vocês também, tá? E nesse vídeo aqui eu fiz a revisão, do que que são esses quartis, né, do que que significa tudo isso, então se você tiver alguma dificuldade, dá uma olhada aqui, porque lá eu faço uma revisão do que que são box plots, né, histogramas também, né, já que eu faço dos dois gráficos, e ainda construo lá com vocês uma figura combinando os dois, tá certo? Então, aí vem esses valores aqui desses quartis. Mas só para mostrar para vocês, né, agora que a gente já tem aqui todos os nossos dados organizados, a gente pode construir, por exemplo, um box plot, tá? Então, eu vou usar o Seaborn para isso, tá? Então, vamos importar ele aqui. Novamente, naquele vídeo eu mostro desde o início, lá toda a construção. Vou aqui botar o tema do Seaborn, tá? Só para ter o esquema de cores aí mais bonitinho do Seaborn, tá bom? E vou botar aqui, sns.boxplot, tá? O nosso, o dado, a fonte dos dados, né, vai ser aqui o dados melt, que a gente tem trabalhado, tá? Eu vou colocar no eixo x a categoria, e vou colocar no eixo y a nota, e eu vou fazer, né, com que os box plots, eles sejam coloridos com cores diferentes, a depender do mês, tá? Essa coloração vem do Rui, ok? Esse parâmetro Rui aqui. Vamos rodar essa célula. Então, repara que agora a gente tem o nosso box plot, tá? Então, como eu falei, ó, aqui está a satisfação, né, a categoria da satisfação, essa satisfação geral, satisfação com o produto, satisfação com o serviço. Aqui no eixo y a nota, né, e o Rui é justamente para a gente ter box plots separados por mês, tá? Então, azul é o mês 1, laranja é o mês 2, verde é o mês 3, tá? Tudo isso para cada categoria, tá certo? Então, a gente, né, lá naquele vídeo eu mostro lá para vocês, né, mas basicamente cada caixa dessas aqui significa 50% dos dados, né, o intervalo onde nós temos 50% dos nossos dados, tá? Essa linha preta aqui significa a mediana, tá certo? Então, tem aí toda uma explicação mais formal naquele vídeo a respeito de box plots, mas eu só quero mostrar para vocês que o fato da gente ter, reorganizando os nossos dados, tá? O fato da gente ter separado aquela coluna lá, né, de categoria e mês, permite com que agora a gente venha aqui e só coloque, ó, x da categoria e eu quero que mude a cor de acordo com o mês. Pronto, tá aqui, né? Só para mostrar para vocês o porquê, né, que tem aí várias ferramentas para fazer reorganização de dados no Pandas. É porque existem vários tipos de transformações que podem vir a ser necessárias, tá? E essas transformações, elas facilitam até bastante depois as suas análises, tá certo? Então, agora aqui, por exemplo, eu percebo que no mês 2 aconteceu alguma coisa aí com satisfação geral, né? Pode ser em decorrência da combinação do produto com o serviço, certo? Enfim, aí, né, você teria que olhar os dados com um pouco mais de atenção, verificar outros fatores, tá? Enfim, agora a gente tem aí os dados, né, mais fáceis de serem analisados, tá? Mas, novamente, meu foco aqui não é nem na análise em si, eu só queria fazer um pouco de análise aqui com vocês, né, para a gente praticar um pouco mais disso e vocês verem, né, tá, beleza, aprendi o Melt e daí. E daí que agora, né, construir isso daqui é literalmente uma linha, tá? Porque agora você tem, né, todas aquelas categorias de satisfação que estavam todas espalhadas, agora estão em uma única coluna, a gente ainda separou, né, aquela satisfação em categoria da satisfação em mês, de forma que agora você pode dizer assim, ó, muda a cor de acordo com o mês e tá aqui o seu Box Plot, tá? Por isso que você tem que estar, né, aí, tem que praticar aí nessas reorganizações de dados, todas essas manipulações, né, para você depois ter uma vida um pouco mais fácil na sua análise, beleza? Então, vamos aqui fazer uma revisão, tá, para a gente fechar aqui esse vídeo, tá? Então, a gente viu aí o uso do Melt, do Pandas, tá? Mais uma vez, né, o Melt é mais uma forma de você fazer reshaping, né, reorganização dos seus dados. Então, além desse vídeo aqui, né, ainda vai ter mais um de um outro método que eu vou fazer, e já teve mais um onde eu mostrei lá o pivot, pivot table, stack and stack, tá bom? Então, não é só o Melt, tá? O Melt funciona nessas situações aqui, tá? Que eu peguei aqui para a gente exemplificar, mas existem outras ferramentas aí de reshaping que eu recomendo que vocês vejam aí a nossa playlist, né, nos vídeos aí dessas outras ferramentas, tá? Então, quando a gente está falando do Melt, a gente tem uma situação, onde a gente quer pegar múltiplas colunas e colocar em uma única coluna, tá certo? E efetivamente, a gente começou fazendo isso, tá? A gente pegou todas essas colunas aqui de satisfação, tá? Independente do tipo delas, independente do mês delas, tá? E colocou aqui numa única coluna, tá? Como é que funciona o Melt? O Melt, ele recebe aqui, né, a função Melt recebe a base de dados original, as colunas que não serão modificadas, né, que são as colunas de identificação, aqui no ValueVars, as colunas de onde vão vir os valores, e essas colunas aqui vão virar linhas da nova coluna, a VARNAME é o nome dessa nova coluna, tá? E a VALUENAME é o nome da coluna que vai receber os valores que foram capturados daqui, beleza? O funcionamento do Melt é esse, tá? E daí a gente chegou aqui, tá? Aí, né, mostrei aqui um pouquinho para vocês e tal, o Melt acabou aqui. Agora, por que que você faria isso? O que que você ganha fazendo isso? Aí vem a segunda parte do vídeo, onde basicamente eu fiz uma mini análise ali com vocês, né? Aqui eu peguei essa coluna, né, e separei ela, né, mostrei aqui o uso do R-Split e tal, né, só para mostrar para vocês, né, como é que vocês podem pegar uma coluna e separar em duas, seguindo ali um padrão, né, quando essa coluna tem um padrão ali de escrita, né, uma string que respeita o padrão, e no caso a gente viu que era sempre a separação no primeiro underscore da direita para a esquerda, então eu usei aqui o R-Split, disse que era para fazer uma única separação e fazer a expansão em duas colunas, tendo em vista que a gente estava criando as duas colunas, tá? A gente dropou a coluna antiga, beleza, a gente chegou nesse formato aqui. Chegou no formato, sempre dá uma olhada no info. Ah, tem transformações de tipo para fazer. Transforma, tudo que é data, transforma para data. Por quê? Porque depois facilita bastante a vida. Pô, só preciso do número do mês. Pronto, uma linha você resolveu, tá? Pegou o número do mês e tal, vamos transformar aqui. Ah, isso daqui são colunas que têm o perfil de colunas categóricas, né? Então, são poucos valores únicos. Então, a gente pode transformar elas em tipo categórico. Tem uma série de consequências. Citei alguns vídeos ali para vocês darem uma olhada, tá? Aqui, né, uma consequência é a diminuição do tamanho. Não que isso, no nosso caso, seja significativo, né? A gente está com kilobytes aqui. Não vai ser isso que vai impedir a sua análise, né? Mas, quando você está com uma base muito grande, isso faz diferença, tá? E daí, mostrei aqui para vocês alguns agrupamentos para a gente verificar a média, né? Aqui, mostrei para vocês o describe. Lembrei dessa questão aqui dos quartis e tal, né? Quem não lembra muito bem disso ou nunca viu, nunca viu um boxplot, Mas, novamente, tem um vídeo aí no canal para vocês, tá? E no material aí que está na descrição para baixar, eu deixo todos esses links para vocês também. E mostrei que, tendo feito todas essas transformações, tendo feito todas essas análises, tá? Todas essas modificações, tá? A gente consegue chegar em uma única linha para fazer um gráfico como esse daqui. Beleza? Então, beleza. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá? Deixa algum comentário aí se vocês têm mais alguma coisa de pandas que vocês gostariam que eu abordasse, tá? Como eu falei, eu tenho feito aí uma série de vídeos a respeito de pandas. Todos eles a gente está colocando aí numa playlist para facilitar a vida de vocês, tá? Novamente, em um dos vídeos de reshape, o pessoal perguntou, E o Melt e o Wide Too Long e tal? Esse é o vídeo do Melt. O Wide Too Long vai aparecer em um outro vídeo. E se você olhou ali na playlist, pô, ainda tem um assunto aqui que você não abordou. Fala sobre isso, deixa aí que eventualmente pode virar um novo vídeo, tá certo? Dá um like aí para ajudar o nosso canal. Compartilha esse vídeo com quem você achar que também vai ser, que vai gostar também desse conteúdo. E se inscreva aí no canal para receber a notificação de novos vídeos, tá certo? Então a gente se vê no próximo vídeo de dados. E se inscreva aí no canal para receber a notificação de novos vídeos, tá certo? E se inscreva aí no canal para receber a notificação de novos vídeos, tá certo? Obrigado.